A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se não tem jeito... Bom, então vamos partir para a grosseria O que aconteceu? Para onde ele foi? Isso não interessa. Eu já peguei a amostra... A CIDADE NO BRASIL Adeus, Dr. Pinto. Onde quer que esteja. Já estou no meu limite. Vamos! O que houve? O que está acontecendo? Onde está hoje? Não! Não! Isso não está acontecendo. Bem-vindo ao meu mundo, Claude. Pronto para conversar agora? Pronto para conversar agora. Pronto para conversar agora. Pronto para conversar. Pronto para conversar agora. 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 Lá. Pronto para conversar yei, Se inscreva no canal.